Aquecimento, 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 aquecimento pai, menino, aquecimento, vêm ama vir Isso é adormada com się, moço, vamo Mais um sucesso, hein Ih, é o repertório do O beat bate, o grave bate, vai, vai, para Vem na Repolada, a tropa vou se zarra Vem tá rebolada, na tropa você sarra Vem tá rebolada, na tropa você sarra A pedido da firma, sarra, sarra fora Vem tá rebolada, na tropa você sarra Vem tá rebolada, na tropa você sarra Vem tá rebolada, na tropa você sarra Ó, vamo fazer o seguinte, quando eu falar você obedece, vai Um, dois, três, vai, vai, desce, 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 desce O Gilmano se obedece, desce, 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 desce Vai, desce, 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 desce O Gilmano se obedece, desce, 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 desce Vai, vai, desce, 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 desce O Gilmano se obedece, desce, 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 desce O Gilmano se obedece, desce, 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 desce O Gilmano se obedece, desce, 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 desce O beat bate, o grave bate, vai, vai, para Vem da rebolada, na tropa você sarra Vem da rebolada, na tropa você sarra Vem da rebolada, na tropa você sarra A pedido da firma, sarra, sarra forte Vem da rebolada, na tropa você sarra Vem da rebolada, na tropa você sarra Vem da rebolada, na tropa você sarra Ó, vamo fazer o seguinte, quando eu falar, você obedece, vai Um, dois, três, vai, vai, desce, 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 desce O jumaro se obedece Vai, 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 vai Aquecimento, aquecimento, aquecimento Vai menino, ai cara, ai cara, ai cara É mais uma do Kanga Beat Kanga Beat na produção é outra barra Eita, mais um sucesso, então vamos Esse vento forte me arrastou com automotivo Segunda gigante acho que ela mexeu comigo E vê se me respeita Mas eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Faz eu de pular, pula e senta até acabar o fogo Tenta, 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 até acabar o fogo Tenta, 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 até acabar o fogo Tenta, 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 até acabar o fogo É isso, MC Jacaré tamo junto boy Isso é a turma do cangaceiro moço Alô Dona Tereza O seu vento forte me arrastou pra um tomate Que bunda gigante acho que ela mexeu comigo E você respeita Respeita a firma, vai Faz eu de pular, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Faz eu de pular, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Faz eu de pular, pula e senta até acabar o fogo Tenta, 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 tenta Alô rapaziada, ó o ano novo aí da tropa, fala tu, quem tá sorteiro fica sorteiro e vambora Meia noite eu sumi, e o coru tá febendo, meia noite eu sumi, e o coru tá febendo Geral solta no fogo e se eu metendo 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 Meia noite eu sumi, o coru tá febendo Meia noite eu sumi, o coru tá febendo Meia noite eu sumi, e o coru tá febendo Meia noite eu sumi, o coru tá febendo Geral solta no fogo e se eu metendo Meia noite eu sumi, o coru tá febendo 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 Geral solta no fogo e se eu metendo Meia noite eu sumi, o coru tá febendo Opa! Mais outro sexo, hein? Toda vez que você vem e me encender No movimento eu mantém carrogando de quadro Vou matar pra narrar, vai de ladinho só botar Dessa cara de safado que tá querendo vai Então empina, tá? Rebola pra mim Novinha, então empina Rebola pra mim Vai de ladinho, vai, então empina Rebola pra mim Novinha, então empina Rebola pra mim Vai de ladinho Toda vez que você vem e me encender No movimento eu mantém carrogando de quadro Vou matar pra narrar, vai de ladinho só botar Dessa cara de safado que tá querendo vai Então empina Rebola pra mim Novinha, então empina Rebola pra mim Vai de ladinho, vai, então empina Rebola pra mim Rebola pra mim Novinha, então empina Rebola pra mim Vai de ladinho Vai de ladinho, vai, então empina E você vem me encender No movimento mantém Carroga de quadro Toma tapa na rata De lá de só botar Vê essa cara de safado Que tá querendo um baro Então empina É bola pra mim Nove reais Então empina É bola pra mim Vai de lá de vai Então empina É bola pra mim Nove reais Então empina É bola pra mim Vai de lá de vai Toda vez que você Vem me encender No movimento mantém Carroga de quadro Toma tapa na rata Vai de lá de só botar Vê essa cara de safado Que tá querendo um baro Então empina É bola pra mim Nove reais Então empina É bola pra mim Vai de lá de vai Vai de lá de vai Então empina É bola pra mim Nove reais Então empina É bola pra mim Vai de lá de vai Ela virando o olhinho e eu só Acertando ela pedindo Bota, 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 bota e eu põe Bota, bota, bota e eu põe Não precisa ficar com ela Não precisa ficar com ela porque eu não sou mais moça La hora da putaria Pode botar com força Pode botar com força Pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Tempo chuvoso Clima fiozinho Só tá pedindo cama, gata e um filmezinho Foi um tempinho gostoso pra fazer o joaquim Foi um tempinho gostoso pra fazer o joaquim Não pega, toca dentro Depois só deixa vir Mais um CPF Que o pai vai a sul Não pega, toca dentro Depois só deixa vir Não pega, toca dentro Depois só deixa vir Foi um tempinho gostoso pra fazer o joaquim Tempo chuvoso Clima fiozinho Só tá pedindo cama, gata e um filmezinho Foi um tempinho gostoso pra fazer o joaquim Bota um tempinho gostoso pra fazer o joaquim Não pega, toca dentro Depois só tá pedindo Depois só deixa vir Se interessa quando vê a peça do moço Vem jogando e vem jogando e vem jogando e vem jogando e vem sarrando e vem gostoso Gostoso Tanta coisa Tanta coisa tá pedindo Acho que me jogando e vem jogando e vem jogando Tanta coisa Tanta coisa Vem jogando e vem yak Tanta coisa Tanta coisa Tanta coisa Tá acontecendo, acho que me perdi nesse teu jogo E não adianta voltar atrás, ir pra pintando, vai ir pra pintando O Rota curtiu o baile no mundo, ela sabe que eu sou do barco do touro Se entrei nessa foto pra peça do moço, vem jogando e vem sarrando em mim gostoso, gostoso Eita Jesus, a mulher tá mandando áudio, peraí Canga amor, cadê você vida? Já tá todo mundo aqui, só falta você, meu amor Menino aqui, por favor, manda o áudio, fala que eu não quero casar mais não Nunca mais eu vou, nunca mais eu caso Nunca mais eu vou, nunca mais eu caso Nunca mais eu caso, nunca mais eu caso Se casamento fosse bom, o campeão tava casado Se casamento fosse bom, o canga tava casado É que eu troquei minha aliança, é que eu troquei minha aliança Um litro de luz, eu tô solteiro Eu tô solteiro, porra, tacando a pica no piranha Eu tô solteiro, porra, tacando a pica no piranha Nunca mais eu voto, nunca mais eu caso Nunca mais eu caso, nunca mais eu vou Nunca mais eu caso, nunca mais eu caso Se casamento fosse bom, o canga tava casado Se casamento fosse bom, o campeão tava casado E salta, não casero, e com ele nada a vota E salta, não casero, e com ele nada a vota Casou, separou, para devolver a cazura Casou, separou, para devolver a cazura Echa, olha, olha Ih, eu me to lascaro, olha o que mensagem da mulher Las cor, baby Não acredito, não, porque ele veio comigo Calma, respira, relaxa novinha, vai Calma, respira, relaxa novinha, vai Essa é a da da pião? Vai então, filho Bota a mão no chão Ah tá No fope, bate o baca com o cabelo Bota, bota a mão, bate a mão no chão Atenção, oi Bota a mão no chão, no chão O canga vai te dar, seu socadão, cadão Eita Bota a mão no chão, no chão O canga vai te dar, seu botadão, cadão Bota a mão no chão, respira Relaxa novinha, vai Calma, respira, relaxa novinha, vai Bota a mão no chão No fope, bate o baca com o cabelo Bota, bota a mão, no chão No fope, bate o baca com o cabelo Bota a mão, bate o baca com o cabelo равно Faz um assiceto, vem Calma, respira Relaxa novinha, vai Calma, respira Relaxa novinha, vai Não fope, ante o baca com o cabelo Bota, bota a mão, bate o baca com o cabelo Bota a mão no chão, o canga vai te dar só o cadrão, cadrão, eita Bota a mão no chão, no chão, o canga vai te dar só o botadão, cadrão Bota a mão no chão, respira, relaxa a novinha vai, calma, respira, relaxa a novinha vai Bota a mão no chão, o canga vai te dar só o cadrão, cadrão Bota a mão no chão, o canga vai te dar só o cadrão, cadrão Vou começar assim ó, Cleito Rasta vai fazer as galera debochar legal Ao som do cabeça de gelo, olha a pedra Essa é a hora vai mulher, e a trava te deixa forte Vai fumar um beck segurando meu malote Vai fumar um beck segurando meu malote Caralho, bateu uma onda forte Tô vendo uma cara, você é mal do corte Caralho, bateu uma onda forte Tô sentindo o rato, dentro do meu short Tô vindo o interesseiro, vou te deixar forte Vai fumar, segurando meu malote Vai fumar um beck segurando meu malote Essa é a hora vai mulher, e a trava te deixa forte Vai fumar um beck segurando meu malote Vai fumar um beck segurando meu malote Vai fumar um beck segurando meu malote Caralho, bateu uma onda forte Vai fumar um beck segurando meu malote Vai fumar um beck segurando meu malote Vai fumar um beck segurando meu malote Caralho, bateu uma onda forte Caralho, bateu uma onda forte Tô vendo uma cara, você é mal do corte Caralho, bateu uma onda forte Tô sentindo o rato, dentro do meu short Tô vindo o interesseiro, vou te deixar forte Vai fumar um beck segurando meu malote 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 Mas hoje o sexo vem Esse aturrado fica cacero boasso Alô dona Tereza Toma, 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 vai, toma Toma, 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 toma Que isso? Que morena cavalona do caramba Que loirinha cavalona do caramba Hoje eu tô na lombra, então faz um movimento vai Vai movimentando, vai essa cavalona Vai desse jeito que eu tô na lombra Vai movimentando, vai essa cavalona Vai desse jeito que eu tô na lombra Vai desse jeito que eu tô na lombra Vai desse jeito que eu tô na lombra Vai caga beck na produção Tá ligado que é outra parrara, entendeu? Que isso? Que morena cavalona do caramba Que loirinha cavalona do caramba Eu já tô na lombra Então faz um movimento vai Vai movimentando, vai essa cavalona Vai movimentando, vai essa cavalona Vai desse jeito que eu tô na lombra Eu já tô na lombra Eu já tô na lombra, então faz um movimento vai Vai movimentando, vai essa cavalona Vai desse jeito que eu tô na lombra Vai movimentando, vai essa cavalona Eu já tô na lombra Eu já tô na lombra Mais um sucesso Isso é durmado, canta sermoso Tu sempre adorou um Hmph Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mãe numa louca que se acha malvadão Minato já parou pra pensar que é automático Pode mexer sem parar Ponto a balança e você não consegue mais parar Ponto a balança e você não consegue controlar Minato já parou pra pensar Que é automático pode mexer sem parar Ponto a balança e você não consegue mais parar Ponto a balança e você não consegue controlar O Santos sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mãe numa louca que se acha malvadão Minato já parou pra pensar Que é automático pode mexer sem parar Ponto a balança e você não consegue mais parar Ponto a balança e você não consegue controlar Ponto a balança e você não consegue controlar Ponto a balança e você não consegue mais parar Ponto a balança e você não consegue mais parar Ponto a balança e você não consegue mais parar Ponto a balança e você não consegue mais parar Ponto a balança e você não consegue mais parar Ponto a balança e você não consegue mais parar Ponto a balança e você não consegue mais parar Ponto a balança e você não consegue mais parar Ponto a balança e você não consegue mais parar Ponto a balança e você não consegue mais parar Ponto a balança e você não consegue mais parar Ponto a balança e você não consegue mais parar Desce com o dono de whisky pra elas que hoje o mundão se acaba Parem então tá torando no meia dois e elas balançam a raba Vestinha das danada, a curtição tá liberada Aproveita que é tudo em off e chacoalha, chacoalha Desce, desce que eu tô gostando Desce que eu tô gostando Mexe, mexe que eu tô gostando Deixando a tropa babando E mexe, mexe que eu tô gostando Desce que eu tô gostando Mexe, mexe que eu tô gostando Deixando a tropa babando Ela mexe, mexe que eu tô gostando Desce que eu tô gostando Mexe, mexe que eu tô gostando Deixando a tropa babando Ela mexe, mexe que eu tô gostando Desce que eu tô gostando Mexe, mexe que eu tô gostando Deixando a tropa... Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal